Esse mar é meu Vai jogar a sua rede Das duzentas para lá Pescador dos olhos verdes Vá pescar noutro lugar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá Esse mar é meu Leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá E o barquinho vai Com o nome de caboclinha Vai puxando a sua rede Dá vontade de cantar Tem rede amarela e verde No verde e azul desse mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu Leva seu barco pra lá Esse mar é meu Leva seu barco pra lá desse mar Esse mar é meu Obrigado seu doutor, pelo acontecimento Vai ter peixe e camarão, lagosta que só Deus dá Pegou bem a sua ideia, peixe é bom pro pensamento E a partir desse momento, o meu povo vai pensar Esse mar é meu, leva seu barro pra lá desse mar Esse mar é meu, leva seu barro pra lá desse mar